O governo de São Paulo deve definir obras importantes para a nossa região nos próximos dias. Para São Carlos, por exemplo, a expectativa está girando em torno da duplicação da estrada com acesso ao aeroporto e ainda ampliação de mais 500 metros da pista do mesmo aeroporto. Em Aranacuara, a expectativa fica por conta das obras do Anel Viário. Uma obra muito importante, uma obra orçada, segundo o prefeito Marcelo Bieri, em 49 milhões de reais, mas que vai desafogar muitos corredores de trânsito aqui na região, principalmente na Maurício Gale, aquela região da cidade, que inclusive vai receber um núcleo habitacional com milhares de casos e vai precisar mesmo desse Anel Viário. Agora, Nancy Luiz, eu quero fixar a nossa atenção em torno desse assunto porque São Carlos está se movimentando, está se mobilizando com coisas de grande porte. Essa questão do aeroporto é importantíssima porque a informação que nós temos é que Jundiaí, que vem recebendo um movimento de carga muito grande, e Campinas, Viracopos, que também já não tem muito mais espaço para poder instalar os seus barracões de logística. Então, me parece que a região central do estado de São Paulo vem sendo a região que seria a bola da vez. Agora, nós não podemos ficar desatentos. Nós temos que acompanhar isso, os nossos deputados, o prefeito Marcelo Bieri, talvez até mesmo formar uma comissão especial para trabalhar com essa questão do aeroporto, com a questão logística, em função principalmente da nossa localização geográfica. Então, está na hora, Viruísio e Nancy, da gente formarem uma comissão para a gente não perder de vista. Porque, de repente, São Carlos, está percebendo, já quer duplicar a rodovia que dá acesso ao aeroporto, para facilitar toda a estrutura, quer aumentar a pista, e nós estamos aqui olhando muita distância. E, de repente, a coisa começa a acontecer em São Carlos. Sem dúvida nenhuma, São Carlos está articulada, está movimentando nesse sentido e as suas lideranças políticas exercendo aí um papel fundamental nessa discussão. Agora, nós não podemos permitir que São Carlos avance nessa discussão e Araraquara não, com a questão do aeroporto. Porque hoje, comparado, o nosso aeroporto ainda é mais interessante para negócios do que o de Araraquara. Mas parece que São Carlos está com a discussão mais avançada no sentido de encontrar uma vocação para o seu aeroporto, respaldado principalmente pela presença da indústria aeronáutica ali na cidade. Araraquara é um polo importante, ainda pouco explorado, de logística. Acho que nós deveríamos explorar mais a questão logística aqui em Araraquara por conta da ferrovia, por conta da proximidade com regiões importantes do Estado e aprimorar a questão do aeroporto aqui em Araraquara para que a gente consiga realmente aproveitar essa vocação para o setor de logística. Agora, e tem uma coisa também, viu? Eu não seria um jornalista imprudente de estar aqui promovendo essa disputa entre Araraquara e São Carlos. Longe disso. Porque nós queremos que São Carlos. Porque, aliás, nosso programa não tem fronteiras, né? Aliás, nosso programa jornalístico, em programa de rádio, jornalismo, em São Carlos, nosso programa é de maior audiência. Bate as próprias rádios de São Carlos nesse horário. Tá certo? Então, nosso programa tem fronteira. Nós temos tanto interesse em Araraquara quanto em São Carlos. Agora, estou dizendo a você que nós não podemos perder o foco. A gente quer que São Carlos cresça, que São Carlos tenha o seu aeroporto ampliado, que tenha toda a sua estrutura logística, mas que Araraquara não perca a vez. Porque, de repente, São Carlos se... Vamos dizer, ele se estrutura, recebe as empresas, tem que receber. E Araraquara não estruturada, aí as empresas vão para Rio Claro, talvez para Jaú, talvez para Bauru, por falta de uma estrutura que nós deixamos escapar. Então, entender onde nós queremos chegar. A discussão é essa, eu gosto. Não temos nada contra São Carlos. Pelo contrário, queremos que São Carlos cresça, porque São Carlos e Araraquara estão aqui, no mesmo roteiro, no mesmo eixo, né? Exatamente, as empresas olham, na verdade, regionalmente, não olham tanto localmente a cidade em si, mas a região em que a cidade está localizada. E aí, com uma cidade desenvolvida aqui do nosso lado, como é São Carlos, Araraquara indiretamente se beneficia também. Agora, a questão é da vocação. Araraquara tem essa vocação para a tecnologia de indústrias mais pesadas. E Araraquara pode desenvolver uma vocação em termos de logística. E aí, sim, o aeroporto seria um ponto importante nesse avanço.